Quão rápido é o Saitama? No último capítulo do mangá de One Punch Man, a gente viu o treinamento que o Flash Flash e o Saitama iriam fazer, né? E é como a gente sabe, o Flash Flash é o personagem mais rápido dos Classe S, tirando o Blast. E quando o Flash Flash fala, vamos começar, o Saitama que estava a alguns passos de distância do Flash aparece na frente do Flash Flash. Pegando o Classe S de surpresa e obrigando ele a recuar instantaneamente. O que muitas pessoas não perceberam é que o Saitama foi totalmente despretencioso pra cima do Flash Flash. Pelas palavras do próprio Flash Flash, fica fácil de identificar isso. Essa foi perigosa. Como foi algo sem estilo nenhum, eu me descuidei. A gente pode perceber que o Saitama não estava sério, por isso foi sem estilo nenhum. Mas imagina se o Saitama estivesse no modo sério. Será que tinha sobrado Flash Flash pra contar a história?